Não De uma perna só Olha aí, luz das duas mãos Se quiser usar o pé, também pode Gravar o mestre aqui que ele não vai aprender coisa Trinta anos, pelo menos Pode operar até com os pés Ser os pés não dá nada Deita ali e usa só o pé Eu vou lá de novo Mas a prova vai dar lá na sala de novo? É bom pra nós É ruim demais né, você ficar Vai ao lado Pelo ponto faz de tempo que eu tinha que dar na sala pra falar isso Mas eu vou falar de Da cinta de carga Falar de bupina Vai a televisão A minha preocupação na sala É a parte Legislação e segurança Agora, se você vai pegar bupina em pé Não 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 vai pegar essa bombada Eu só tenho que falar com vocês Tem que ser sistema É certinho Vai acontecer? Eu sei que não Não vou pegar É induced É Você vai dando o papo também? Hum? Vai lá dar um papo . 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